Meus desconhecidos, eu vou voltar a mostrar aqueles vídeos que eu comecei, eu fiz um só na minha vida Mas eu resolvi voltar a fazê-los, que são dos meus trabalhos artísticos Sim, o nosso canal tem muita abobrinha, mas também tem muita arte, sim E eu quero mostrar pra vocês alguns dos trabalhos que eu tenho feito nessa minha mexeção artística Que são quadros usando material reciclado, porque realmente a minha ideia sempre foi de defender a bandeira Do reaproveitamento e da reutilização E eu tenho dois minutos para mostrar os meus trabalhos aqui No caso, um trabalho, né? É esse trabalho aqui, espero que vocês comentem o que vocês acham deste quadro Daqueles monstrinhos famosos do cinema, de Hollywood, que são os Gremlins Vamos achar o foco direitinho aí? Eu resolvi fazer isso aqui porque realmente eu tenho bastante nostalgia dos filmes dessa época E o Gremlins é um filme que eu acho que até merecia ser refeito Porque a ideia dele é muito interessante Ele marcou bastante o cinema e qualquer nerd lembra bem dos Gremlins Esse aqui é a versão agressiva dele, né? Porque quando os Gremlins eram fofinhos, pra quem não lembra? Eles eram bichinhos fofinhos E quando caía água neles, ou conforme uma coisa que eles comiam Eles ficavam esses diabinhos aqui que realmente faziam bastante bagunça Olha só, esse trabalho aqui foi totalmente construído à mão por mim Nós usamos aqui material reaproveitado Coisas que a gente realmente cata por aí Essa madeira aqui é reaproveitada, esse vidro também Essa parte do fundo aqui, do relevo do fundo aqui é feito totalmente à mão E a nossa filosofia de trabalho é evitar Vou tirar um reflexo ali É evitar ao máximo Vou tirar esse reflexo É evitar ao máximo a utilização de energia elétrica Então tudo aqui foi feito realmente com dedicação E tudo na base da mãozona mesmo Olha só, espero que vocês vejam Vamos ver se está aí nos detalhes Olha aí, se vocês acham legal a ideia da reciclagem Do reaproveitamento de materiais E eu tenho aqui poucos segundos pra terminar de mostrar aqui o meu trabalho do Gremlins Se vocês ficarem curiosos, quiserem ver fotos desse trabalho aqui Que eu gostei bastante de ter feito A gente tem o nosso site, ele está aí na descrição E talvez hoje não esteja lá, mas lá tem alguns trabalhos que eu já fiz Nós já fizemos aqui E eu espero que vocês comentem se vocês acham legal A ideia de fazer com reaproveitamento A utilização de materiais nas obras artísticas Já extrapolou meus dois minutos Eu vou tentar não passar deles Mas enfim, comentem aí se vocês acham legais Acham legal E estejam online porque nós vamos agora voltar a mostrar Os nossos trabalhos artísticos Valeu, um abraço para quem eu não conheço E simples e tão somente Tchau! 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 Tchau!